Agora tem, essa é a minha obra, uma lição dos dois, vamos ao seu forró, menino Meu pai chegou, papai, mas eu quero ser um mujeu aí, tô prazer Sinfestes é potência Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Gui e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Gui e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Núcleo das divulgações, o moral de Maurício Teará Sinclair Sinens é potência Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Gui e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Gui e vou partir pro cabaré Porra bem, porra bem, porra fim do fim, porra bem, porra bem Porra bem, porra bem, porra bem, porra bem Porra bem, porra bem, porra bem, porra bem Eu sou um mundo em Alfa Paz Mas desabildo fizé Yeah, when I want more, I don't think you're so bad You see, now why does it feel so good? So good to be bad, bad, bad Cause it's the story that you're living for Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby On a show!